Oi, eu sou o Pedrinho, eu sei o vídeo de mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no mapa mais unicórnio do Roblox, gente! Sim, olha só esse jogo, que fofinho, gente! Olha aqui, tem um arco-íris, tem unicórnios, e claro, eu tô aqui com todas essas inscritas aqui, todas que eu vou mandar um salve no final do vídeo, tá bom? Então, aqui ó, gente, eu vou fazer um tour aqui pelo mapa e ver o que que tem, olha só, aqui no início já tem um arco-íris, com várias borboletas, aqui ó, tem até uma menina unicórnia, oi, sejam bem-vindos, obrigada! E aqui ó, 100k, o mapa deve ter tido 100k de visitas, hein? Parabéns pra dona do mapa e hashtag 100k de inscritos, não é mesmo? Aqui ó, vamos ver, balão unicórnio, olha que bonitinho, gente, é muito fofo! Eu sou um panda, porém eu amo unicórnios, né, gente? Eu não sei se vocês sabem disso, eu sou um pandicórnio! Vamos ver aqui, começando por essa parte, aqui tem uma piscina, gente, olha só essa piscina! Ah, peraí que eu vou descer o escorregador, meu Deus, gente, olha só que fofinho! Vem, gente, vamos escorregar! Uhul! Nossa, eu tô dando pirueta! Olha que legal, gente, caí aqui, caímos na água, estamos boiando, vamos ver o que tem mais pra cá! Hum, tem um balanço, vamos aqui nesse balanço! Uhul! Estamos balançando! Nossa, que legal, que legal, muito legal! Hum, vamos balançar, eu vou pular, calma, deixa o balanço parar, senão que eu não quero quebrar minha cara no chão! Pronto, aí, vamos ver, tudo bom? Meu Deus, acho que você vai voar, né? Tá, aqui, olha essas armas, nossa, tudo bom? Acho que o braço de vocês, bugão! Gente, que fofinho! Olha só, tem vários tipos de unicórnio, tem unicórnio do mal, unicórnio de madeira, unicórnio roxo, unicórnio normal, unicórnio preto branco, que na verdade é uma zebra, unicórnio coala, unicórnio lava, unicórnio branco, unicórnio duende e unicórnio fofininho! Nossa, muitos tipos de unicórnio, esse mapa é 100% unicórnio! E depois a gente vai ali pro lado pra ver o que tem, tem muita coisa, aqui é uma corrida unicórnio, né? Então, gente, eu vou pegar aqui o meu tapete mágico pra gente voar soltando arco-íris! Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, eu vou cair, gente! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ok, não aconteceu nada, não é mesmo? Bom, gente, vamos voar aqui pra mostrar melhor. Aqui tem um labirinto, olha aqui, aqui tem um barco viking, que eu não me arrisco a entrar. Olha só, aqui tem uma festinha com arco-íris, muito, muito, muito arco-íris. Aqui tem um brinquedo, aqui eu acho que era um brinquedo. E vamos aqui ver, olha só que legal, gente! Tem muitas e muita sopa pra gente poder vestir. Olha, são tantas opções que eu nem sei qual vestir, gente. Eu acho que eu vou colocar... Nossa, gente, é muita roupinha. Eu fico até em dúvida. Deixa eu ver essas aqui. Não, 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 não... Não, não, não... Ah, essa aqui! Eu gostei dessa, gente! Achei fofinha! Achei muito fofinha, né? Se bem que essas aqui também estão muito bonitas, olha! Mas eu gostei dessa. Vamos ver aqui o que tem pra cá. Tem alguém voando ali. Aqui tem os cabelos. Eu vou ficar com o meu cabelo. Não, eu quero o meu cabelo igual o Dadinha. Não, calma, eu tenho que tirar o meu, porque senão não dá muito certo. Vamos aqui pegar o Dadinha. Ah, tô careca. Tá, consegui pegar um cabelo verde aqui. Ah, vamos ver o que tem. Tem um montão de rosto fofinho! Vamos ver aqui, ó. Ah, meu Deus! Acho que é melhor eu parar de usar isso aqui antes que dê errado. Ó, tem vários rostinhos. Eu vou botar esse. Ah, que fofinho, gente! Ó, esse aqui soltando arco-íris. Esse aqui é um rosto de Ani. Esse aqui. Não. Ai, que fofinho, gente! Vou ficar com esse. Ai, não, não deu certo. Deixa eu tentar pegar ele de novo. Não, gente, eu vou ficar com esse aqui, porque ele é muito fofo, muito kawaii. Tá, tudo bom? E vamos ver aqui o que tem mais. Tem vários tipos de roupa aqui que a gente pode ser, ó. Tem da... De anime, né? Que tem da Hatsune Miku. Tem da Melanie Martinez. Não acredito! Tem da Ladybug. Aqui, ó. Pra quem gosta da Ladybug. Tem de sorvete. Ah, no caso é kawaii, ó. Tem uma kawaii. Ai, gente. Socorro. Não liguem se aparecer coisa ali no canto da tela. Eu acho que eu tô bugada. Tá. Aqui eu canto o unicórnio. Claro que não poderia faltar. Ah, eu vou botar uma coisa dessas. Vou botar esse verde já, que eu tô tudo de verde. Ah, que fofinho, gente. Olha essa carinha. É muito fofa. Gostei, gostei. Eu tô gostando de como eu tô ficando. Aqui é a da Lerquina. E esse aqui que eu esqueci o nome. E vamos ver aqui esse último. Youtube. Aqui é a roupa do Youtubers. Ah, peraí. Essa roupa aqui é a minha roupa, gente. Minha roupa tá aqui. Eu não imaginava que minha roupa ia estar aqui, gente. Tem a roupa do Authentic, da Crismanigirl, da Juliamanigirl, do Lucas, da Dinha, do Goldenote, da Pandinha. E esse aqui que eu não sei quem é, mas eu não conheço. Do Spock. E a minha, gente. Eu peguei um rosto aqui. Que eu acho que não era pra eu ter pegado. Mas tá engraçado. Eu vou pegar essa carinha. Não, essa aqui. Eu já botei 500 carinhas hoje, né. E bom, gente. Vamos ver o que a gente mais pode fazer aqui no mapa. Gente, olha aqui. Eu tô montada num unicórnio roxo. Estamos aqui numa corrida. Então eu vou dizer já. Vamos lá, gente. Eu acho que eu vou ter que ir na frente porque eles não viram. Ah, socorro. Problemas técnicos. Olha, tem alguém que foi voando. Olha aqui um unicórnio no meio da rua. Ah, não quero atropelar ninguém. Eu tô na frente. Ah, meu Deus. Eu não tô na frente. Ai, não olhe pra trás, Natasha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, cheguei, gente. Cheguei aí. Uhul. Vamos ver. Aqui eu vou ficar no meu primeiro lugar. Eu fiquei em primeiro. A Larissa Mine Girl ficou em segundo. E a Melissa Linda ficou em terceiro. Vamos ver. Ai, que fofinho, gente. Esses ursinhos. Olha aqui o Teimar. Olha esses unicórnios, gente. Olha. Que bonito. Gente, comentem aí. Se vocês pudessem adotar um unicórnio, vocês adotariam? Vocês teriam unicórnio de estimação? Eu teria. Com certeza. Deixa eu ver se dá de... Não, acho que não dá certo. Vamos ali naquele acampamento. Ah, nunca dá certo isso. Vamos aqui, gente. É tipo um acampamento. Olha aqui, tem... Eu vou chamar os inscritos pra cá e eu já mostro pra vocês. Bom, gente. Aqui tem esses dois negócios que eu vou pegar pra ver o que é. Asas, gente. Eu tenho asas. Que lindas. Tá, eu não quero ficar com as asas. E eu tenho unicórnio. Aqui tem comidinhas. Aqui tem mesas pra gente comer. E aqui as barraquinhas. Ó, vamos entrar aqui na barraquinha. Pra gente ir pra dormir aqui. Gente, eu amei muito esse mapa. Eu achei muito fofinho. E agora eu vou dar uma voada aqui no mapa inteiro. Pra vocês verem como é que é. Uhul! Aqui é o lugar das roupas. Aqui é o lugar fofinho. Aqui é a piscina. Aqui é o início. Hashtag sem cá. E aqui tem os brinquedos. E a baladinha. Uhul! Mas, gente. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like fantástico. Se inscrever no canal se você é novo. E é isso. Um beijão a todos. E antes que eu me esqueça. Eu vou mandar um salve pra todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Que foi. A Belinha Underline Galáxia. Elia. Acho que é alguma coisa assim. 1231. Gabi Games Martinha 024. Jujuba Mine Girl 410. Júlia Marmotinha 3883. Larissa Mine Girl. Mania BR1. Manu Mine Girl 647. Melissa Linda. Oncinha Games. Raquel Underline Fofinha. Sossopointe. Thalita 2001. Pequena Underline Mari. É isso. E foi.